Atenção papais e mamães que acompanham o Pode Falar Mãe, a gente não poderia seguir falando sobre acidentes e emergências domésticas sem falar do engasgo. Pode acontecer em qualquer momento e todas as pessoas que convivem com bebês e crianças precisam saber fazer as manobras. Então esse episódio é dedicado exclusivamente para isso. Se você está acompanhando a gente só ouvindo na plataforma de áudio, eu sugiro que você corra para o nosso canal no YouTube para assistir o vídeo e visualizar. Nós vamos mostrar em detalhes então como as manobras são feitas. Vem com a gente. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de manobra. Uma para bebês de até um ano de idade e a outra para crianças maiores. E aí você precisa definir se a criança de fato está engasgada. Então, não está tossindo, está vermelha, dificuldade de respirar, essa criança não emite nenhum som. Ela precisa de uma manobra urgente. Então vamos começar explicando a manobra para os bebês de até um ano de idade. A gente vai pegar a criança, colocar aqui no nosso antebraço, com a cabeça sempre mais baixa do que o resto do corpo. Primeiro com a barriguinha para baixo, os dedos apoiando e mantendo a boquinha dela aberta. Nessa posição você vai dar cinco golpes nas costas, entre as escápulas, bem fortes, bem vigorosos com o seu calcanhar da mão. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois disso você imediatamente troca de braço, troca a posição da criança para a barriga para cima, mantendo a cabeça mais para baixo, mantendo a boquinha aberta. E aí você vai fazer cinco compressões aqui na altura do tórax entre os mamilos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai repetindo esse movimento sucessivamente, de cinco e cinco, até ela expelir ou até ela voltar a emitir ruído, emitir som para você perceber que ela voltou a respirar. Importante alertar. Se a criança está tossindo, está respirando, está conseguindo falar, a gente não faz nada. O doutor Fernando explicou que nesses casos não precisa dar tapa nas costas, não precisa levantar as mãos da criança, virar a criança de ponta cabeça, nada disso. A gente só fica do lado, observando, estimulando essa criança a tossir para que ela consiga colocar para fora o que está ali engasgado. Agora, está sem ar, está vermelha, não consegue falar, não consegue tossir, corre para a manobra. Vamos explicar agora a manobra para as crianças maiores. E essa manobra, nessa faixa etária, chama Heimlich e a gente vai demonstrar ela aqui agora. Então, você vai pegar a criança, vai abraçar ela por trás, passando as suas duas mãos aqui. Na altura, você mede entre o umbigo e aqui o fiozinho da costela, que é o apêndice estifoide, a sua mão vai ficar nessa posição. Você coloca uma das mãos, a sua mão dominante, aí eu sou canhoto, e a outra mão aqui por cima. Nessa posição, você vai fazer um movimento que é como se fosse fazer um J, você vai pôr para cima e para dentro, em alavanca, súbito, sucessivo, para criar uma pressão dentro da barriga para tentar fazer essa pressão expelir o corpo estranho da via aérea dela, tá? Mais ou menos assim. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vai repetindo o ciclo sucessivamente até perceber que a criança tem um movimento respiratório, emita algum som ou o corpo estranho seja expelido. Agradeço mais uma vez a participação do doutor Fernando Beluomini, chefe da Unidade de Emergência Pediátrica do HC da Unicamp, e a gente volta ainda com mais episódios de orientações sobre como agir em casos de acidentes e emergências domésticas. Beijos e até a próxima.